Olá amigos, sejam muito bem-vindos a Classificarros, agora vamos apresentar um campeão de vendas aqui é um Civic EX-S 1.8 Flex, ano 2012, que está vendo através do Direct, você pode negociar esse carro diretamente com o proprietário, ele é a versão top de linha, completíssimo com faróis de neblina, teto solar, rodas de liga leve aro 16, com freios ABS, EBD, pneus novos, excelente estado, um carro impecável para você negociar diretamente com o proprietário, aproveitar uma ótima oportunidade, se você tiver carro na troca ou precisar de financiamento, nós podemos fazer diretamente aqui pela loja, só na Classificarros você vê detalhes como esse, no interior do veículo, acabamento em couro, um carro muito bem conservado, que você pode ver através do vídeo e também nas fotos em nosso site, que é vocêdicarro.com temos aqui um ajuste de altura do banco do motorista, o acabamento em couro, também nas laterais bicolor, um ótimo acabamento, temos aqui os vidros elétricos nas quatro portas, sendo todos eles automáticos, retrovisores elétricos, travamento central, vamos mostrar mais detalhes da parte interior, temos aqui o botão Economy, que é aquele que você pode ajustar para um modo mais econômico, de visibilidade, vamos desligar para mostrar mais detalhes, esse Civic EX-S, ele está com um pouco mais de 150 mil quilômetros, mas é um Honda, você conhece a qualidade, o carro é impecável e vale a pena, também está com o valor abaixo da média de mercado, você pode consultar isso agora em nosso site, vocêdicarro.com, é uma versão que conta com central multimídia, com GPS, só um MP3, ar condicionado digital, câmbio automático, porta copas na parte central, aqui temos o apoio de braço, também com revestimento no couro, entrada auxiliar, P2, o acendedor onde você pode também carregar a bateria do celular, temos aqui o comando de som no volante e também piloto automático, os comandos de som, temos aqui o atendimento telefônico, você pode conectar o carro através do Bluetooth, você vê que o veículo é muito bem conservado, é um semi novo de procedência, você pode negociar diretamente com o proprietário, é só acessar o nosso site, vocêdicarro.com e enviar a sua proposta, temos aqui o teto solar, você acompanha a abertura, é um item bem exclusivo do Civic, abertura do porta-malas também, pneus novos, como pudemos mostrar anteriormente, o Civic também é reconhecido pelo ótimo espaço interno e conforto, veja aqui os detalhes do acabamento, carro muito confortável, ótimo espaço interno para adultos acima de 1,80m, vidros elétricos nas portas traseiras, acabamento metálico na abertura das portas, aí se você está querendo enviar uma proposta, ver mais detalhes, acesse o nosso site, é o vocêdicarro.com, lá você envia a proposta, fala diretamente com o proprietário ou com os nossos consultores, temos aqui a abertura do porta-malas a chave, essa versão do Civic já oferece um porta-mala bem maior que a versão anterior, estepe sem uso, é um sedã de qualidade, que você pode negociar diretamente através da classificarmos, ou falar diretamente com o proprietário. Nossa loja fica em Campinas, na rua Carolina Florencia, 410, no Guanabara o telefone nosso é o 19-3243-6665, essa é a classificarmos, negociando veículos e fazendo amigos.